Olá! Eu sou o Felipe Neto e hoje eu vou fazer um vídeo diferente de tudo, porque eu vou testar bases. Bases! Incluindo a fatídica, famosa e polêmica Base da Virgínia, que ganhou até nome próprio, sendo que não é esse o nome da base, né? O nome da base, eu acabei de descobrir que é o ePinkBeauty. Pra mim era Base da Virgínia. Eu não fazia ideia que tinha outro nome. Tem aqui Base da Rihanna, tá? Tem aqui Base da Positive Light Tinter Mosturizer. Que que é isso aqui? Selena Gomes. Que que não tem o nome dela? Porque ela é low profile. Gente, mas vocês tão perdendo a oportunidade de marketing fundamental, pô. Se eu sou uma pessoa aqui que tô lá na loja e eu falo assim, pô, eu vou levar essa base ou eu vou levar essa base aqui? Pô, essa aqui é da Boca Rosa, eu vou levar da Boca Rosa. Não vou levar essa daqui que não tem nome, não tem assinatura. Tu vai no museu, tu vê o quadro que não tem nome? É Rare Beauty, né? É, não. É. Rare Beauty. Rare Beauty. Rare Beauty. Tu não vai no museu ver o quadro e falar, esse aqui é de quem? Esse aqui é do Francisco Gonzaga. Quem era? Ah, não, ninguém sabe. Você vai ver o Picasso, pô. Ahn... Enfim, a gente vai testar as bases pra ver... eu não sei testar base. Eu queria muito deixar claro, que eu não faço ideia do que eu vou fazer nesse vídeo, porque eu não sei testar base. Tem um monte de goiaba azul aqui. Gotinha, gotinha. Esse aí eu vou pegar pra mim. Aqui. Isso aqui é pra passar, né? É. Tá, eu tô com a cara limpa, então vocês tão vendo que eu tô com marca de espinha, com tudo. Tá nada. Vai ser bom pra gente ver se funciona. Isso aqui é um demaquilante que é dois em um, tá vendo? Ele vem óleo e água, pra você poder... Ele é bifásico. É? É. É sério mesmo ou tem que sacudir? Tanto faz, eu acho. Acho que tinha que sacudir, sabe? Porque ó, ficou azulzinho. Tá vendo só? Agora ficou uniforme, pô. Ficou p**** Murphy. E ó, camiseta Los Cinco Cabelo. É a nossa coleção nova de cabelo que tá no ar na nossa loja. Tem algumas estampas diferentes, são três estampas. Tem camiseta e tem moletom. Moletom tá a coisa mais linda, moletom com capuz, com detalhes nos braços, assim, tá coisa linda. Então pra quem quiser, link na descrição ou entra em filipeneto.com.br, garanta a sua. A parte que usa pra passar a base é a plana ou é... É a plana, amigo. É a plana aqui, ó. Eu vou te ajudar, amiguinho. É cortada aqui, né? Eu vou te ajudar. Certo. Eu trouxe até logo. Começo! Aaaah. Pela da Boca Rosa. Uhum. Que inclusive tá usada, porque eu já usei. Tá vendo? Porque ela me deu. Então, de todas aqui, só a Boca Rosa não me fez gastar dinheiro. Obrigado, Bianca, tá? Pelo menos ela se preocupa. Ela mandou uma caixa aqui pra casa com um monte de base, me deu um trabalho. Porque ela mandou todas as tonalidades. Então eu tinha que conhecer uma pessoa pra cada tonalidade pra dar de presente. Eu não ganhei nenhuma, que fique claro. Eu falei pra Aline dar, né? Aí a Aline tinha que escolher as pessoas, pô. A Aline não dá nem as coisas do Botafogo pra mim, que dirá arrebesse. Então você tem que fazer mais amizades. É. Então tamo lá com a base mate, cobre tudo, longa duração, resistente à água, no meu tom, que é o tom giz de cera branco. Cês conhecem o tom giz de cera branco? Esse é o meu tom de pele. É também conhecido como nem toda marca faz. Às vezes a primeira cor da base, ela não atende a minha pele. É a... Literalmente white people problems. White people problems real. Eu preciso sol. Preciso. Sol. Precisa mesmo. Sol. Vamo lá. A base, ó, tem uma consistência de base total, ó, ó. Vai cair na mesa, vai cair na mesa. Eu não tô apertando, eu não tô apertando, juro por Deus. Pingo. Quando pinga assim é sinal de qualidade. Sou. Quando cê bota pra baixo e pinga é sinal de qualidade. Quanto é que bota? Depende, é. Mais um bocadinho. É, tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, ó, cê bota aqui só uns peleco, uns peleco, e aí cê vai passar uniformemente na sua casa quando tem um espelho. Cê vai dando batidinhas. É batidinhas? Batidinhas. Batidinhas. Devagar. Com mais cuidado. Amigo, é muita... ah, tá. Olha, ele é blogueiro! Olha, você vai passando a uniformização e aí a pele vai ficando toda... Selada. Selada, isso. Essa é a palavra. Pô, eu prefiro passar com um pincel, sabia? Porque isso aqui me dá um... Não, não, pode deixar isso aqui. É porque eu passo todo dia, eu passo a base com pincel. Só que essa ba... passando com esse negócio, parece que eu tô esfregando uma coisa esponjosa na minha cara. Está, porque é uma esponja. Que tá, dá uma sensação meio esquisita, tá ligado? Uma sensação levemente esquisita. Cara, a gente vai ser muito atacado pelas blogueiras, sabia? Por quê? Porque a gente tá fazendo tudo errado, eu acho. É lógico que eu tô fazendo errado. A gente não preparou a tua pele, a gente não fez nada. Olha, se alguma blogueira se sentir incomodada, você saiba... Foi, dá batidinhas, ele tá assim, ó. Saiba, por gentileza, que eu não sei fazer review de make. Isso não é um review sério. Não é pra você decidir se você vai comprar a make porque um imbecil que nunca passou maquiagem direito na vida tá fazendo, entendeu? Ó, mas eu gostei, hein, de como ficou. Olha... Eu tô gostando. É porque tem a maquiagem, pra ela ser realmente boa, ela tem que ser a prova de imbecil. Tem que ser... se o cara ou a mulher ou qualquer pessoa é um completo idiota que nunca passou maquiagem na vida, ele tem que ser capaz de passar e não ficar idiota. Tem que tá escrito, não comer. Deve tá. Olha, tá faltando instrução aqui, devia tá na caixa. Aqui nem tem quantas calorias tem, pô. Calorias? Pera aí que eu vou ter que atrapalhar rapidinho. Por quê? Porque eu vim pegar um negócio aqui. Porque compraram a luva pra eu passar e eu não vou passar, mas eu quero botar luva. Moleque, ela atrapalhou o bagulho, saiu no fundo só pra pegar uma luva. É porque eu acho maneiro tirar o relógio, né, porque eu sou uma pessoa higiênica. Então, olha, eu gostei do resultado, tá? Tá bem legal. Vamo tirar uma foto? Pô, considerando que a única coisa que eu fiz foi passar o meu negócio e dar umas porradas na cara, ficou bom o resultado. Ah, devemos tirar uma foto, tem que tirar uma foto. E quanto custa a base da Boca Rosa? Bota aí. A gente vai ver agora no vídeo. Que é importante a gente comparar com o preço, né, não adianta nada a gente só... Fazendo aqueles takes de vídeo de... 54,90. 54,90 a gente vai descobrir, comparando com as outras, né? É... É, não tirei foto. Não, tirou? Não, botei só a minha luva aqui, a Marcela tá fazendo imagens. Mas não quer tirar a fotinha, não? Não. Não compara na foto? Não tira mais nada, não. Olha, eu gostei do resultado, eu tô vendo no meu retorno ali. Como essa luz do estúdio funcionou, eu não sei se funciona em todos os ambientes. Por exemplo, tem base, que eu não sei o que que é, se é a base, se é o pó compacto, o que que é, que a menina vai pra balada e quando ela tira uma foto com flash, ela vira o Coringa. Eu não sei por que que isso acontece. Pode ser a base num tom errado, pode ser... Mas por que que só quando joga flash na cara, na foto? É, porque a luz bate na base, né? Cara, é horrível quando isso acontece, cara. Eu fico muito triste. Teve um cara também, porque não é só mulher que usa make, né, gente? Teve um cara que foi pra uma balada e aí ele falou que tem o hábito de passar protetor solar pra poder deixar a pele mais sequinha, uniforme, não sei o quê. E aí ele foi pra balada. Só que era um protetor solar bizarro. Quando ele chegou na balada, a balada era de luz negra. Ai. E ele passou a balada inteira com essa aparência. Isso aqui não é só quando joga flash na cara, era a luz negra da festa, ele ficou a festa inteira assim. Então tem que ter muito cuidado com o ambiente que você vai pra você escolher a make certa que não vai te deixar com a cara de paspalhão. Acho que eu vou virar tatuadora. Vai? Sim, eu gostei da luva preta. É a primeira coisa que precisa pra virar tatuador. Sim, né? Ficar bem de luva. Então agora eu tenho que tirar, não é isso? É, é bom tirar. Ah tá, então agora é um outro bom teste, pra ver se sai fácil. Não foi essa a polêmica toda com a base da Virgínia? Falaram que saia só de esfregar o... o dedo? Com água. Com água? É. É, vem aqui da máquina. Como é que tira isso aqui? Tá. Tem que abrir, né, amigo? É, no caso tinha um lacre aqui. Uhum. Vai, deslacra. Fiz b****. Normal. A parte que puxa arrebentou. Parabéns, Felipe. Você é um cara que, pô... A culpa é da marca, amigo. Eu não tenho culpa se ela... essa daqui não foi feita a prova de idiotas. A base da Boca Rosa é. A prova de idiotas. Eu tô tentando te ajudar, mas eu tô presa na uva. Consegui, consegui, consegui. Abri um bocadinho. Caraca, é muito azul isso aqui, Samana. Não vai deixar minha cara azul, não? Vai não. Agora a gente tira... Pô, tô parecendo o Galitiqueliro. Ah, agora sai. Tira, tira. Olha, eu já vi mulher... pode trazer um espelhinho aqui. Gente! Eu já vi mulher fazer isso aqui. Espelho que eles trazem. É simplesmente um negócio de botar coisa dentro. Que eu fico impressionado que a mulher tira esse bagulho aqui e ela continua usando esse um único. Que olha a cor que tá. Ela continua usando isso aqui até ficar preto o bagulho. E ela não troca, tá ligado? Porque mulher sabe economizar... algodão. E aí continua e continua e continua. Eu falo, gente, mas você já tá sujando a cara. E não suja a cara, mano. Não suja nem. Vai saindo tudo. Vai. Porque assim, eu olhando isso aqui, eu já não quero mais usar esse, tá ligado? Parece podre isso aqui. Então troca, ué. Você pode. Não, não, não. Porque aí depois eu vou tomar um monte de hate nos comentários. Desperdiçando algodão! Sabe quantas pessoas podem se alimentar com esse algodão que você desperdiçou? Nenhuma. Você desperdiçou O algodão! Tirou a maquiagem com a mão. Olha, parece ter saído muito fácil. Ficou, eu gostei de como ficou. Ficou um toque mate na tua pele. Mate leão? Mate leão. Não, ainda tá saindo, tá? Eu ia falar, ó, se não sair nada agora, mas ainda tá saindo bastante. Ficou um toque bom. Que que é isso? Prova d'água. Ah, é. Não, mas a prova d'água é só naquela ali. A gente precisa... Boa, Dani, você foi uma Dani. Tem aí um spray de água? Precisaremos de um spray de água. Pode pegar minha água, me sela lá no meu banheiro. Olha, eu tô um pouco chocado que não para de sair a make da Boca Rosa. Tá vendo? Entrou bastante. Pô, mas ainda não deveria... aí quanto trabalho que dá pra tirar isso? Já saiu, amigo. Mas ainda tá saindo no algodão. Abre aí o lencinho. Pera. Ó, eu vou passar mais um pouquinho. Esse troço esguicha. Ó, ainda tá saindo. Abre aqui, Dani. Mas que inferno, cara. Eu tô de luva. Tô de luva pra não sujar a mão do rosto do meu amigo. Quando é que para de sair no algodão? Vai sair agora, tu vai ver que vai sair. Vou te mostrar uma coisa mágica. O negócio é duro. Gente! Xiii, that's what she said. Gente! Eu acho que a pele agora já tá cagada de novo o suficiente pra receber outra base, né? Ahn... quer receber outra na cara, né? Samanta... Coisas que possam usar no vídeo, por favor. Gente, o bagulho não sai. Sai, ó. Não, pera aí, vou limpar pra você, amigo. Pô, não é tão agradável tirar maquiagem. Não, não, é carência. Devagarzinho. Não, para de fazer essa cara de quem tá sofrendo, pô. Olha só como tu irritou a sua pele, você já tá todo vermelho. Ah lá, saiu, pô. Tá vendo? Por que que eu irritei minha pele, cara? Eu nem falei nada pra ela. É, deve ser eu que esfreguei a cara dele, assim. Pois é. Beleza. Ah, quase que a Marcela caiu. Ia cair levando câmera. Pode usar meu negocinho aqui de... É água termal. Tá. Água termal, que é a água que vem direto do Termas. É... Mas, Samanta, tem quase nada aqui. Pode gastar, não tem problema, não. Mas usa só na base da Virgínia. Eu vou usar na base da Virgínia, então. Tá bom. Pode gastar, não tem problema, não. Vamo ver qual que é a da Rihanna. Pô, a Rihanna é muito braba em tudo que ela faz, né. Ela não pode fazer um produto médio. Fenty Beauty. Eu vou usar uma dessas bases aí pra ser de corretivo. Eu adoro usar base como corretivo. Ela é dona da Fenty? É, ela é. Ela assina a Fenty, né. Ah, tá. A Fenty é uma marca e ela... Não, não. A Fenty é o nome da marca. Bela. Tipo, a Boca Rosa, é. Tá. Não sei. Acho que eu falei, inventei. Gente, essa luva tem touch! Gente, eu tô chocada. Olha, a base da Rihanna já dá uma surra na embalagem já, tá? Tipo assim, olha, olha isso aqui. Isso aqui dá um valor agregado. Não vamos dizer que não, assim, com todo respeito, carinho e amor pela Boca Rosa, mas assim, tem um valor agregado numa embalagem de vidro, tá ligado? Lindo, né. Lindo, lindo. Quanto é a base da Rihanna? 182,90. Também bate a merda, né, Rihanna? É, eu vou usar de corretivo. Quanto que era da Boca Rosa? 54,90. É, de 54,90 pra 180 e... 2,90. 182,90, no mínimo era pra ter uma base de... uma embalagem de vidro, falar comigo, perguntar como tá meu dia. Então, mas a base da Boca Rosa, antes, ela foi lançada com esse pump assim, não era de vidro, mas era redondinho e tinha esse pump, só que dava muito problema, as pessoas não conseguiam tirar. Aí ela foi lançou, ela fez uma estratégia lá de até falar mal disso e lançou essa. Vai botar a bisnaga. Bisnaga. Bisnaguinha, tá bom. Bisnaga, convenhamos que é muito mais fácil, né? É? O pump é mais bonito e tal, mas a que eu uso é bisnaga. É, é muito mais fácil, gente. Eu não uso nenhuma dessas, gente, a base que eu tô acostumado é uma outra. Cara. É cara? Sei lá, só falei. Não é, não vem aí, da Clinique. É, cara, nem tem no Brasil mais. Então, a merda que a minha base parou de ser, parou de chegar, não tem mais no Brasil. Aí lá nos Estados Unidos eu falei, vamos comprar ele não, a que eu tenho lá vai durar muito. Não lembro desse diálogo, mas tudo bem. É, você não lembra nem o que tu comeu ontem. 274 reais. A base que eu uso é 274 reais? Vamos querer usar outra, né? 273 e vou lá. Gente, mas eu preciso de uma explicação científica do porquê que a base da Boca Rosa é 2 reais e a base do que eu uso é 200 e cacetada, qual a diferença? Pô, marca, né? Tu não fala português, eu acho. É, é marca, gente, pelo amor de Deus. Ah, não é possível que seja só isso. A base da MAC também é cara, né, 200 reais. Mas não é possível que seja só isso, cara. Tem que ter uma explicação. Tem que ter algo que justifique pro otário pagar isso. Ah, mas é porque eu acho que Clinique é dermocosmético também. Eu acho que Boca Rosa é só estético, não tenho certeza. É porque tem a diferença, tem base que tem protetor, tem não sei o quê. Tá. Então vamos lá pra base de quase 200 reais da Rihanna. Viu? É o pump. Ó! Pô, jatou o bagulho na minha mão, cara. Ai, saudades. Achei muito líquida, hein. É. Gente, ó, eu gostei, hein. Aquelas... viu meio segundo do negócio. Eu gosto de todas, gente, eu vou gostar de todas. Eu achei muito líquida e aí dá uma agonia um pouquinho maior na hora de passar. Ela é menos cremosa e mais liqu... liquidozão, tá ligado? Liquidozão, tá ligado? Mas ela tem uma cobertura boa, né? Tem, mas eu tô achando muito branca. A da Boca Rosa tava escrito... Não passa no olho, não passe base no olho! A da Boca Rosa tava escrito que era alta cobertura? Eu não lembro. Cobre tudo. É, porque eu achei uma cobertura mais natural, essa daí eu tô achando rebocasso. Mais reboquinho, né. Ah, é? Tem isso, é? É. Tem base que é reboco e tem base que é... É, que é mais natural, assim, que é só pra dar um levante. Eu tô achando meio merda, hein. Meu Deus, Felipe. Ué, que que eu posso falar, cara? Eu já falei, não é pra seguir o que eu tô falando, porque eu não sei passar maquiagem, eu tô passando tudo errado. Tá mesmo? Mas é... Você quer o pincel? Não. E tá passando com a mesma buchinha? Ah não, tá passando com a mesma buchinha. Não, né, pera aí também, né. Limite. Todos os dias eu uso a mesma buchinha. A gente só comprou quase pra ele. Mas eu tô usando bases diferentes. Quem se importa? Coma a torta! Não vou falar nada, eu não vou falar nada. Olha, terminando aqui já o processo, porque aqui a gente não tem muita paciência, né. É verdade. Inclusive, meu braço já está doendo. Não possível. Eu tô trocando o braço, porque dói. É, você foi um adolescente meio diferente, né. É. Eu achava, tava pior quando eu tava passando. Ela tava ficando muito clara e tava ficando com um contraste meio bizarro. Agora... Selou, né. Será que ela penetrou na pele? Eu gostei. É porque a base, às vezes, ela oxida, ela tem uns negócios assim, né, diferentes, que eu não entendo, porque eu não tenho nenhum know-how nessas... Porque agora ficou na moral, né. Eu gostei bastante mesmo. Eu tava achando ruim, eu tava falando, nossa, tô ficando com maior cara de palhaço, porque tava ficando branco. Mas agora ficou tranquilo, pô. Se passar um pó translúcido aí vai ficar gato. É, pois é, mas eu não tenho esse saco, né. Você tem dois. Dois sacos. Tem dois? Dois negócios. Tipo, de abominação eu sou, cara. Que isso, cara. Por que que fala, é um só? Porque o saco é um só, Samanta. Eu confundi. Eu confundi. É que eu não conheço muito. Olha, eu tô realmente satisfeito. Eu tô satisfeito. Não, mas você falou mal primeiro, você vai ficar com ela não. Não, não vou falar mal, porque eu tô satisfeito, mas eu ainda fico com a base da Boca Rosa. Que é mais barato, né, Samanta. Primeiro, mais barato, não achei que o resultado, sabe. Tipo, pô, essa aqui é resultado bem melhor e tal. Não gostei da consistência dela, então, pô, já que é pra escolher entre uma e outra, eu vou na que tem uma consistência um pouco mais solidinha que eu gostei mais. Então vamos montar um, né, um ranking depois. Um ranking, um ranking. Por enquanto, dona da Boca Rosa, a da Rihanna ficou em segundo lugar. Disse o cara que não entende nada de make, tá, gente? Ainda bem que a Rihanna não pode processar, gente. É, mas o que que a Rihanna vai falar também, pô? Vai me obrigar a gostar? Não vai, não tem o que fazer, pô. Ela vai falar, cabelo. Mas eu gostei, o pior é isso, o resultado tá bom. Cara, eu gostei muito de como ficou, amigo. Mas agora é o processo insuportável. Passa o lenço, é melhor. Por quê? Porque é mais rápido. Não é não. Vai cagar no mato. E eu senti também que essa daqui eu precisei passar mais. Tu sentiu? Eu senti. Eu precisei passar bem mais do que a da Boca Rosa. É, mas fala, é porque eu acho que a mulher lá na loja falou que a da Rihanna, ela era de cobertura média. Eu sei lá que diabo é isso. O que que é cobertura média? Não, tá cobertura rebocão. Cobertura média é pra ficar só dar um tchanzinho, entendeu? Ahn. Tô limpando as gotinhas aqui. Minha cara tá ficando vermelha, Sam. Sim, porque você tá irritando, né? Você tá mexendo muito. Isso não é legal. Não é legal? Isso é perigoso pra pele. Então vamos direto pro final. É, eu acho que eu vou pular a Selena Gomez, até porque a Selena Gomez tem uma base de fã muito, muito braba. E eu não tô a fim de não gostar, entendeu? Então a gente faz o seguinte, a gente bota o Passini pra gravar pra membros. Selena Gomez e Bruna Tavares. Selena Gomez e Bruna Tavares. Então o Passini vai gravar pra membros pra ver qual base é melhor. A da Selena ou a da Bruna Tavares. Então seja membro aqui embaixo, clicando em seja membro, faça a sua assinatura pra você assistir ao vídeo e não ficar sem. Eu amei, eu amei. Esse lenço é demaquilante? Sou. Eu achava que esses lenços aqui era... vou falar um bagulho muito bom pra você, você que fede. É, porque quando eu era adolescente, tinha uns amigos de escola e tal, que às vezes tinha problema hormonal e ficava com CC, né? E às vezes não era falta de banho não, às vezes era problema de hormônio mesmo, isso acontece. Acontece muito com menina, inclusive, na fase da puberdade. Mano, eu não tive isso, mas eu tive, graças a Deus, porque, né, é muito difícil lidar com isso. Mas eu tinha amigos que tinha, eu descobri uma técnica na época da adolescência, lenço umedecido de neném. Você passa na sovaquinha quando tiver com mau cheiro, porque você tem que limpar o sovaco, não adianta você passar desodorante por cima. Você passa o lenço umedecido bem, na moral, usa um pra cada sovaco, passou, tá limpo o desodorante. Pronto. Porque quando não puder tomar banho, que eu tô falando, né? Dá um alívio, né. É, só quando não puder tomar banho. Não vai fazer isso em casa, em casa você toma banho, pô. Então agora chegamos lá. Lembrando que esse aí é especificamente de rosto. É, e não é esse lenço umedecido. É lenço de bebê. Base da Virgínia. Ai, Deus. O frisson em cima. Um frenesi danado. Muita repercussão. Depois do vídeo lá da Karen Bachini, que eu não sei até hoje se foi positivo ou negativo. Não sei, porque... Uns dizem que a base vendeu muito, outros dizem que a base passou até a virar brinde em compra. Porque tava com problema de venda por conta das declarações negativas. Eu não sei. Então eu não sei em quem acreditar. Porque em quem vende eu nunca vou acreditar. Tá ligado? Porque quem vende, a marca que vende, sempre vai enaltecer o próprio produto. Imagina se a marca vai falar assim, olha, estamos com problema na venda do... Da base, se vocês puderem, por favor, comprar. Não vai. Então a gente nunca vai saber. Tá aqui, é bisnaga também, né? Uhum. É uma bisnaguinha. A base líquida premium, cobertura essencial, alta cobertura com acabamento soft matte. Quanto? R$199,90. Essa foi toda polêmica. Tá falando sério? Sim. Se não der uma surra na base da Boca Rosa, quem compra isso... Eu não vou falar, porque eu não entendo de base, não entendo de maquiagem, mas... A lógica básica humana me diz que se uma é R$199,90 e a outra R$54,90. Se uma não for muito melhor do que a outra, quem compra é idiota? Gente, é mais cara que a da Rihanna? Uma, Deandro, a mais cara de todas é da Selena. A da Selena é a mais cara de todas? R$229. R$229, vai ser o Pacino que vai testar. É, low profile, né? Low profile tem dessas coisas. Pô, cara, eu tô meio chocado, R$199,90. Eu não sei se ainda tá isso, tá isso. Tá isso agora, porque quando eu... Pera aqui, uma coisa é importante, tá? Uma tem 45ml, a outra 30. Isso é importante, então seria... É, quanto se fosse a base da Boca Rosa em 45ml? Eu sou jornalista. R$89,90. R$75, R$85, R$80? Não, é só aumentar, 45 é... Quanto, 15 é quanto de 45? 30%? 30%. Então aumenta em 30%, R$54,90. Vai dar mais R$15, R$16 e pouco. R$89,90. R$70, beleza. Ok, então estamos comparando R$200 contra R$70 se a gente igualar o número de MLs aqui. Vamo lá, abriu, desenroscou. Bisnaguinha, caraca, parece um tubinho de base. Eu acho a base da Boca Rosa ótima. Comentários que eu vi soltos no vídeo. Saindo. Ok, consistência é boa, consistência eu gostei. Consistência eu gostei. Eu gosto quando é mais cremosinha e menos água. Essa é bem branco mesmo, né? Brancola. Esse era o tom mais branco que tinha? Sim. Que vergonha. Sério mesmo, tinha nenhum tom mais branco que esse? Eu realmente tô no máximo do branco. Legal. A cara da Marcela se contorcendo. Tá ruim, né? Eu tô achando esquisito também. Tu tá achando? Eu não tô achando... É porque ela é muito rebocão, né gente? É uma base muito reboco. É, mas não tá dando uma cobertura que nem as outras duas. Tá meio que ficando com cara de base, sabe? Sim. Será que vai ser igual a da Rihanna que esperando um pouco ela... É, isso. É, eu tô na esperança de, tipo, esperar um pouquinho que nem a da Rihanna, ela... Ele tá assim... Você não entende. É porque eu passo com tanta velocidade no pontiagudo que parece uma lista, mas não é. Entendi. Entendeu? Ah, vocês têm muita paciência, mulherada. Pelo amor de Deus, que paciência infernal que vocês têm na vida pra ficar lá... E o olho sem passar tá muito bom. Ai, tá parecendo um panda. Um panda invertido. Todas elas foram compradas no mesmo tom, né? Tipo assim, o tom proporcional, a mais clara de todas elas. Sim. Eu tô achando a da Virgínia clara demais. Demais, demais. O que foi? Tá feio, né? Tá bem ruim. Cara, tá muito ruim. Tá... é, talvez selando com pó fique melhor, né? Tá muito ruim. Putz, isso não ficou bom, cara. E eu não queria que tivesse ficado ruim, sinceramente, porque eu não tô aqui pra escrotar a Virgínia nem base. É porque talvez se a gente tivesse que ter comprado uma acima, não tá... Um tom branca pra você. É, vai ver a dela, tem que ser um tom acima por algum diabo de motivo. É, vamo falar então da cobertura... você gostou da consistência. Só. A cobertura é boa. Só que pra reboco, né? Rebocão. Não, é... Eu tava na esperança de que ia ser que nem a da Rihanna, que ficou branca e depois entrou na pele e uniformizou. Essa não aconteceu isso, eu tô... a cara do Michael, mano. É, porque a gente tá fazendo a maquiagem, a gente não preparou a pele dele, a gente não tá selando, a gente não tá passando pó compacto em cima. Como eu falei, eu sou um imbecil que não entendo nada de make, não é pra você levar esse review a sério. Então passando maquiagem como um imbecil vai ficar ruim. Então assim, o que a gente descobriu nesse vídeo é... a base da Boca Rosa é a prova de idiota, a base da Rihanna é a prova de idiota, a base da Virgínia não é a prova de idiota. Se você for um imbecil que não sabe se maquiar, vai ficar ruim, tá? Então essa é uma diferença considerável, ainda mais que é a mais cara de todas. Então esse é o pódio, Boca Rosa primeiro. O pódio ficou Boca Rosa com ouro, Rihanna com a prata e a Virgínia com o bronze. Boa. Agora... tá muito ruim. Tá muito ruim. Ai, faz a prova da... 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 da água. Tem que chegar bem perto. Então, o que a menina fez foi, ela jogou e passou e saiu, né? Passou o algodãozinho depois. O certo é, se eu jogo água, não tirar a base quando passa o algodão, né? Deixa ela fazer aí pertinho, porque ela vai ver se a água de fato vai coisar. Tá bom. Saiu. Saiu tudo. É, pode ser... é porque é água termal, né? Se fosse água normal, talvez, a gente não pode... Caraca, tu tá tentando de todo jeito salvar, né? Eu tô tentando não te render um processo. Processo o quê? Ela é a prova d'água essa... Ela é a prova d'água? É. Não é, né? Não, me dá essa água aqui. Não. Tipo, cacete, pô. Quero ver se essa porra vai funcionar também. Meu Deus do céu. Meu Deus o fundo, gente. Saiu. Prova d'água? É a prova d'água. Eu passei água... água de bebê. E saiu tudo. Tá assim, não é a prova d'água, meu tio. Não é. Pode me... olha isso. De novo, eu posso ter feito algo errado. Pode ser que pra ser a prova d'água tinha que ter passado outra coisa antes ou outra coisa depois. Não sei, mano. Não sei. Não entendo. Mas não é a prova d'água, véi. Agora, sacanagem, vai todo mundo comentar porque que não fez isso com as outras, né? Eu não vou passar de novo só pra tirar com água. Mas eu não fiz porque a Samantha mandou. Ela que falou. Usa só na da Virgínia. É, porque eu não sei se as outras são a prova d'água. A da Boca Rosa eu acho que não é a prova d'água mesmo. A da Fente eu sei que é. Olha, saiu e saiu bem. Saiu total. Mas, de novo, galera, sou eu que fiz errado com certeza, tá? Não, não é culpa da base. Ainda tô gripado. E agora a gente tira, né? O bom é que a dela parece ser muito fácil de tirar. Sim. Pra mim isso acaba sendo bom se eu for usar só pra gravar. Vou só usar pra gravar, depois eu quero tirar logo. Mas esse vai ficar bem branco, né? É, só que não serve porque a própria base em si não funcionou legal, né? Uhum. É, eu fiquei, eu tô um pouco surpreso com a qualidade pelo preço da base da Boca Rosa. E aí tá explicado o sucesso, né? Do porquê que essa base, eu acho que é a base mais vendida, né? É, não sei. Tá explicado. A Payot, que é a fabricante, que é a dona de fato, né? A Boca Rosa ela tem um percentual das vendas. Né? Um percentual bem pequeno. Porque ela não fabrica nada, ela só cede o nome e faz parte da estratégia toda da marca, divulgadora da marca, assim. A base da Boca Rosa. Mas ela fica com um percentual das vendas. A Payot, que é a empresa por trás, fez um trabalho brilhante, na minha opinião. Que conseguiu criar um produto popular bom, pô. Essa é a grande dificuldade, né? Você achar a base boa e... E conseguiu criar um produto que, comparado com outras duas bases que custam três vezes o valor, ganhou? É, claro. Na análise de um imbecil, mas ganhou. Então, tá aí. Pra você que algum dia achou que veria review de base no canal Felipe Neto, eu quero lembrar que tem vídeo todo dia, 10 horas da manhã aqui no canal. E que tá chegando a terceira temporada da saga Minecraft. Pra quem quiser assistir, vai ser no dia 8 de agosto a estreia. Já avisa todo mundo, avisa teus filhos, teus pais, todo mundo. Dia 8 de agosto, toda terça e quinta, vai ter episódio novo da saga Minecraft. Terceira temporada, tá? Tá imperdível. E é isso, gente. Tirar essas coisas aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Se inscreve, deixa o like. E a camiseta tá na nossa loja, felipeneto.com.br. Você pode ir lá garantir a sua agora, no link que tá aqui na descrição. Capiu. Valeu, beijo, tchau!